O Cid Petro RJ apresenta Programa Setor Privado Mobilizado Você deve rezar pelo bem do patrão Esquecer que está desempregado Você merece, você merece Olá, ainda não, para os navegantes, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira Questão de Soberania Estamos ao vivo, em tempo real, com mais um programa Setor Privado Mobilizado Aqui na Rádio Petroleira Programa que é de responsabilidade da Secretaria do Setor Das Empresas Privadas do Cid Petro RJ O de coordenador é nosso amigo e irmão, professor Ivan Luiz O homem que sabe o que diz Companheirada, nossas congratulações Porque hoje o Brasil vive um momento muito especial E eu, se fosse presidente da República hoje O que é que eu faria? Assinaria hoje uma medida provisória Taxando as grandes fortunas Se eu fosse presidente da República hoje Eu encaminharia para o Congresso A reforma de bases Aquela famosa reforma de bases Eu hoje faria Tomaria iniciativa de fazer hoje Caminhar hoje A reforma agrária Eu hoje tomaria iniciativa de fazer sabe o que? Acabar com o fator previdenciário Eu hoje, se fosse presidente da República Eu faria o seguinte Hoje eu decreto o fim do leilão do petróleo Hoje, se eu fosse presidente da República Eu passaria a palavra para o nosso amigo Antônio do rei escurtado É isso aí, companheiro Ivan Que bom que essas suas iniciativas aí, né? Mas o Ministério da Pesca não, né? Não, o Ministério da Pesca não quer Rejeito Você sabe por quê? Por que o rei de rei estaria? Tampou Porque a vontade é assim que vai lá Diz que pescador é mentiroso, né, DJ? Sim Então aqui vai para o Ministério da Pesca E logo Eu também não Mas, companheiro Ivan É super interessante Isso é só para descontrair um pouco E nós precisamos descontrair A situação está num crescente tão estranho Que a gente precisa também Baseado dentro da democracia Descontrair Agora, você falou uma coisa Super interessante, né, companheiro? Seja bem-vindo, companheiro Roberto Ribeiro Companheiro Paulo Moreira Hoje, a sociedade Ela passa por uma transformação Por que ela passa por uma transformação? Porque é Demonstração do povo, né? Demonstração do povo lutando pelos seus direitos Isso é super importante, né, companheiro? É um companheiro É verdade, é verdade E dando continuidade, então, a nossa temática Sobre a Universidade de Chicago E a Escola de Chicago Nós, dando continuidade Nós podemos comentar o seguinte Hoje, o tema hoje é exatamente Sobre a metodologia Sobre a metodologia Que eles empregaram, né Que eles empregavam, inclusive A... Pô, aí não tinha nada a ver Nada a ver, pronto, olha aí Chama ele lá, para aí Quando você continua Chama ele lá, Paulo Chama ele lá, Paulo Chama ele lá Eu não posso falar, não Eu sou funcionário Chama lá, Paulo Não, não, aí agora não se foi A gente te repare Sem problema, eu estou aqui Não tem negócio, não Ei, ô, Roberto 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 Chama o Roberto Ribeiro aí, para ele vir, pô Dá o horário dele Tem horário, a gente não tem horário Certo? É, para a gente é diferente É, para a gente é diferente Nosso negócio é paz e amor Paz e amor, olha aí Aí, depois de continuar Daí para frente Eu vou entrar na escola Pode sim Eu vou salvar ele aqui É, posso salvar ele aqui Então, logo Ficou puto, foi embora Vai pedir para reprisar o programa Não, não fazia nada Continua, é Então, vem, vem Eu ia falar sobre metodologia Agora, da escola de escala Eu vou botar, vai continuar Ah, tá Mas aí, eu queria ouvir Vou botar aqui, para você ouvir Pera aí Pera aí Para que você ouvir Então, onde é E continua É, porque eu estava Estava entrando na escola Na metodologia Da escola de escala Posso passar aqui? Bota para que eu ouvir Uma transformação, tá Por quê? Por que que ela passa Pela uma transformação? Porque é Demonstração do povo, né Demonstração do povo Lutando pelos seus direitos Porque isso é super importante Minha companheira, né Então, companheira É verdade, é verdade E dando continuidade Então, a nossa Então, o companheiro Ivan Eu entro ali Quando ele falou ali Companheiro Ivan Eu entro ali Demonstração do povo Tanto pelos seus direitos Isso é super importante Né, companheiro Né Então, o companheiro Ivan Aí eu começo daí Posso começar? É aí, não Só segundo Ih, cara Mas aí É, espera lá Eu continuo, né Que faz? Pode ir? Não Então, companheiro Furtado Hoje nós vamos tratar Da metodologia Vamos comentar Sobre a metodologia Né Da escola de Chicago Porque nós estamos fazendo Uma comparação Da escola de Chicago Com a escola austríaca E antes de tudo, então Os austríacos São considerados excêntricos Pelos economistas convencionais Por causa do seu enfoque Em questões metodológicas Com efeito A obra-prima de Mises A ação humana Dedica todo O segundo Capítulo Né Aspas Os problemas Epistemológicos Da ciência Da ação humana E não houve No caso Abordagens semelhantes No último livro Da série Freakonics Freakonomics Embora a maioria Dos economistas Do século XX E da atualidade Discorde fortemente Mises Insistia Em afirmar Que a teoria econômica Era em si Uma disciplina Apriorística O que ele queria dizer Com isto É que os economistas Não deveriam Acaquear Os métodos Das ciências Físicas Imaginando Hipóteses E submetendo-as A testes Empíricos Ao contrário Mises Acreditava Que o núcleo Da teoria econômica Poderia ser Logicamente Deduzido Do axioma Da ação Humana Isto é A constatação De que Há outros seres Conscientes Que utilizam Intencionalmente Sua razão Para através De determinados Meios Alcançar Suas metas Subjetivas E então Se nós quisermos Saber mais Sobre essas Visões E metodológicas De Mises Aí é só Clicar no link Lá no 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 site Professor Ivão Luiz .com.br E na próxima semana Então Nós daremos Continuidade Ainda Sobre o aspecto Da metodologia Até chegarmos Aos ciclos Econômicos E aí Furtado Estamos caminhando? É isso aí Na companhia A gente vê Que na realidade Tudo se repete Tudo se repete Mas Só para tirar Direitos Do trabalhador Não se tem aqui Uma repetição De qualificação Desse direito Mas sim Suprimir Que é isso Que é o capital É porque ele quer Ele quer manter O status quo Antes Ele quer Fazer com que As grandes fortunas Sempre Vá se ampliando Sempre dominando Cada vez mais A humanidade Vai crescendo E eles vão Ampliando Cada vez mais A sua ganância A sua perspicácia E muitas das vezes Até a sua arrogância Com relação ao poder Eles querem De qualquer maneira Deter o poder Por isso que Nosso tema Principal hoje Não é, Furtado? Qual é o nosso tema Principal hoje, Furtado? O nosso tema Principal hoje É uma coisa Que realmente Está no nosso Dia a dia Que é a perspicação A classe trabalhadora De todos os lados De todas as direções Com as retiradas Do direito E até aquele comentário Que você já fez anteriormente E a gente complementou Dizendo que Eles tentam De todas as formas Tirar aquelas conquistas Dos trabalhadores Que muito bem A gente fala Você, inclusive Eu estava comentando Que não são beneses Não são beneses Mas que são conquistas Através do campo Da luta Através do diálogo E principalmente Através da participação Dos trabalhadores Nesse tipo de segmento E a gente Na semana passada Nós vimos Isso Vamos comentar Posteriormente Como é que Aconteceram As assembleias Que determinaram Os acordos coletivos Das empresas Que naquela oportunidade Estavam aqui Fazendo esse questionamento Então Nada mais é Do que Essa perseguição É uma situação De Que vem de anos em anos E vai continuar Se não houver Por parte do trabalhador Uma postura De repúdio A isso Com certeza Eles tentam avançar A gente sempre Tenta avançar A gente sempre tem Uma expressão Que diz o seguinte Cada passo Que o trabalhador Dá para trás Eles dão dois Para a frente E são conquistas Que eles fazem E tiram Nossos direitos Não, e nessa No nosso tema principal Nós comentamos aí Que são Acordos coletivos Extremamente Rebaixados Extremamente E eles estão Conseguindo Fazer com que O acordado Supere E esteja Acima do legislado Com propostas Desavergonhadas Com propostas Assim Que realmente Nos causam Um grande Um grande repúdio Né A que vamos De fazer agora Dois assembleias Tá certo Uma com a Chebron Não é isso Vamos fazer um comentário E a outra Com a Raleigh Borto E você vê E eles têm A cara de pau De chegar E propor 5% De aumento Para os trabalhadores Isso é cara de pau Rapaz Bem com o velho discurso Que já Que o disco Fura Ou não Fura É porque É interessante Você usa essa expressão De cara de pau Porque eles Eu acho que A palavra Não sei se seria Cara de pau Eu sei se seria Cinismo Eu tenho um colega Que diria assim Mentiroso Mentir é uma farsa O cinismo Como ele mente É o problema Todo Então Quando Bem Apresenta uma proposta Extremamente Rebaixada E dizendo E como a gente sempre fala Aquele disco Já quase Já vai Por Que a empresa Está passando Por necessidade Sim O trabalhador Entende Que vai ser essa Forma Isso E nós acompanhamos Lógico que é evidente Até em função Do nosso trabalho No que diz respeito Ao trabalho Da cor do coletivo Que nós temos Em torno de 33 coisas de empresa Mas dizer Que só A empresa Que sofre As consequências Dessa situação Financeira E o trabalhador Quer dizer O trabalhador Vai sempre pagar É no crédito Vai ser sempre Relitado Na conta Do trabalhador Essa situação E com referência A Chevron Ela veio com uma proposta Extremamente complicada Não é companheiro Irmão Foi necessário Que a gente Nós os sindicatos Nós os sindicatos Nós não temos Esse poder Definir Mas podemos Questionar Junto com os trabalhadores Através da Assembleia E naquela oportunidade Foi isso que nós fizemos Conseguimos trazer Levar para o trabalhador Essa mensagem Que os trabalhadores Entenderam Apesar que nós ainda Questionamos Esse acordo coletivo Que veio com aquele problema De escalonado O acordo coletivo Ele é uma fragência Total Para todos os trabalhadores Independente do salário Desse trabalhador Isso não nos interessa O que nos interessa É a conquista É o direito É um acordo linear Um aumento linear Para todo mundo igual Esse escalonamento Por exemplo O nosso entendimento Está ferindo até A constituição brasileira Porque prevê Uma isonomia No artigo 5º Todo mundo Os direitos São iguais Para todo mundo Rapaz Não tem nenhuma diferença De quem ganha 50 mil E quem ganha 50 centavos Entendeu? Quando vê o aumento Tem que ser igual Para todo mundo Nós nunca vamos nos dobrar Para que o acordado Seja supere o legislado Entendeu? Se todo mundo Tem direitos iguais Para no nosso entendimento Essas empresas Que praticam O acordo escalonado Estão ferindo a constituição No nosso entendimento Em princípio Está ferindo a constituição No seu artigo 5º Que todo mundo Tem direitos iguais Nós não abrimos mão disso Está certo? Com certeza E não só o problema Da Chevron Nesse mesmo dia A Chevron Nós tivemos a assembleia Por volta de 11 horas E 30 minutos E nesse mesmo dia Dia 9 Nós tivemos a outra assembleia Com trabalhadores Da Rallybus Às 17 horas Agora a Rallybus Você muito bem sabe Que a Rallybus É uma empresa Extremamente complicada Veio também Com proposta rebaixada E dizer Que a data base Desses trabalhadores Da Rallybus É no mês de setembro E vamos fechar o acordo coletivo Agora no mês de março Companheiro Ivan A perda A perda No mínimo São 18 meses E o índice daquela oportunidade Era em torno O índice inflacionário Era em torno De 10,10 Não sei assim De cabeça Não me lembro E eles ofereceram nota Ainda Além de vir Com uma proposta rebaixada Vem tentar fechar o acordo 18 meses Então o companheiro Tem 18 meses De perda E a gente sabe Lembrar os companheiros Nós esperamos Que os companheiros Estejam nos escutando Lembrar os companheiros Que nós sempre tivemos Um posicionamento De cobrança Da Rallybus E nesse acordo Coletivo agora Quando eu estiver Aqui e estiver Para apresentar Essa proposta Nós falávamos isso Nós não estávamos Falando disso aqui Agora Nós falávamos Que era difícil Fazer Um acordo coletivo Com 18 meses Então a pergunta do ano passado Está repetindo Repetindo Quer dizer O trabalhador Já começa a perder Este Desde setembro Já começa a perder De setembro Agora Agora Você faz Então faz uma linha Do tempo aqui Básica É setembro Aqui Aqui é setembro Aí Passaram-se Seis meses Seis meses Seis meses Eles não corrigiram aqui Pegaram Essa diferença E aplicaram Não corrigiram Aí Aí aplicaram Esse dinheiro Aplicaram Esse dinheiro Quando chega Seis meses Depois Eles voltam Lá Há seis meses Atrás Aí eles falam assim Ah, mas nós vamos pagar O Lá Vamos pagar O índice de lá Vamos pagar o índice de lá Olha só Pagou pagar corrigido? Não paga Líndice Não paga corrigido Não paga O que eles investiram Entendeu? Não dão Aí tinha que dar Um bônus Tinha que dar Tinha que ter Um diferencial Para compensar Esses seis meses Que os trabalhadores Ficaram Amigo Ficaram A ver na vista Certo? Então rapaz Isso Nós não vamos Nunca Parar De lutar Nem parar De defender Esse direito De trabalhador Agora Como amenidade O furtado Como amenidade No dia nove Uma cidade aqui Vizinha a gente Né? Uma vizinha Uma cidade Que está Tomando assim Um vulto Está tomando Uma expressão Muito grande Acabou de fazer No dia nove Cento e vinte e seis Anos Furtado Você sabe Que cidade é essa? É a cidade Do nosso DJ Itaguaí É rapaz Essa cidade Está tomando Uma proporção Fantástica E no dia dez Rapaz Em mil novecentos De cinquenta e três Em São Paulo Aconteceu uma passeata De mais de dez mil Textes Das fábricas Matarazzo Né? Onde eles Deram início A uma greve geral Como Conhecida como Aspas A greve dos trezentos mil E essa greve Durou mais de um mês E saiu Vitoriosa Conseguindo um aumento Geral De trinta e cinco Por cento E no dia onze Portado Aconteceu alguma coisa Que você Deu um destaque Olha só Inclusive aqui É uma coisa Que chama a gente Bastante atenção No dia onze De mil novecentos e oitenta Jornalista Do co-jornal Marcelo E o jornal alternativo Do Rio Grande do Sul São processados Com base Na lei De segurança Nacional Também Era no época Nós sabíamos que Era época Essa época Foi triste E tem um monte De idiota De imbecis Aí pedindo Para repetir Aí eu falo sempre As fotos Mudam Mas os fatos São exatamente Os mesmos Entendeu Meu sobrinho lá O Juarez Luiz de Andrade Fez aniversário No dia doze Alô Brasília Lá Ele é um dos fundadores Rapaz De Brasília E no dia E no dia doze E no dia doze Né DJ Em mil novecentos e quarenta e sete Nascia Um compositor Fantástico Que merece Merece Que nós Passamos um destaque Porque Pouca gente Pouca gente Sabe Que nasceu Lá em Nazaré Das Farinhas Lá na Bahia Nasceu um grande Compositor Não é verdade Porque Aí todo mundo Fala na Bahia Só lembra de Caetano De Gil De Betânia Não Tudo bem Claro Claro que eles são Uma referência Nacional e internacional Mas o Roque Ferreira Rapaz Nós estamos ouvindo aí Roque Ferreira No fundo Um baiano Fantástico Né Que nasceu Em doze de março De mil novecentos e quarenta e sete Um aninho Mais velho que eu Sessenta e nove anos E ele Ele tem assim É É Um repertório É um compositor fantástico E estamos desfrutando aqui Um pouquinho Lá Da sua composição Bonita Lembrou de grandeia Tá vendo? Fantástico Grande abraço então Ele chama Roque Ferreira Né E no dia treze de março Rapaz De mil novecentos e sessenta e um John Kennedy Cria a aliança para o progresso Portado Lembra disso? Isso foi um poderoso instrumento De hegemonia cultural E preparação e preparação para os futuros golpes militares E o Brasil foi o grande ensaio da sua aplicação E logo em seguida, Portado, tem um outro fato relevante, não tem? Ah, mas realmente é relevante e interessante, né? E de uma certa forma, houve uma total modificação com esse discurso, que foi o discurso da central do Brasil E uma coisa que é interessante nesse discurso foi a encampação das refinarias, inclusive a refinaria de petróleo de manguinho Foi, depois, quando a gente diz interessante, foi quando o João Goulart, né? Assinou a reforma de base Aí, companheiro, como disse o grande poeta Celso Caput, de uma frase só Que foi o grande problema É verdade, verdade, verdade Então, nesse dia aí, rapaz, a esquerda, juntamente com o presidente João Goulart Eles organizaram um comício chamado, famoso comício da central Com mais de 200 mil pessoas que estiveram presentes lá, né? E no palanque estava, inclusive, a ONU, a CGT e o primeiro exército No palanque, no palanque E quando você fala, rapaz, na reforma de base, nos remete a 1958 Ainda durante o próprio governo do Juscelino Kubitschek Quando o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, começou a discutir um conjunto de propostas Que visava promover alterações nas estruturas econômicas, sociais e políticas Que garantisse a superação do subdesenvolvimento E permitisse, então, uma diminuição das desigualdades sociais no Brasil É o que a gente fala Os fatos são exatamente os mesmos Naquele momento, rapaz, a definição dessas medidas E de seu alcance Ainda era pouco clara Foi apenas com a chegada do presidente João Goulart A presidência da República, em setembro de 1961 Que as chamadas reformas de base Transformaram-se em bandeiras do novo governo E ganharam maior consistência Aí, Furtado, você vê o seguinte, rapaz Já estão conversando em Brasília Sobre a possibilidade de implantar no Brasil o parlamentarismo Olha que coisa, olha que momento Tem essa passeata aí E logo em seguida o Congresso já pensa no parlamentarismo E não é golpe, entende? Não é golpe Você lembra do João Goulart? Implantaram também um parlamentarismo relâmpago? Qual é a ideia do parlamentarismo? Eu sou, inclusive, parlamentarista Eu sou, eu sou parlamentarista Mas não sou golpista, entendeu? Eu entendo que o parlamento forte Isso seria consistente com pessoas sérias Com pessoas que não praticassem alguns atos Que estão sendo denunciados aí Seria, eu entendo que uma grande alternativa Eu sou parlamentarista por essência Por isso que eu adoro, por isso que eu cujo colegiado O colegiado é uma prática parlamentar Entendeu? Sem presidencialismo Sem presidente Então, rapaz Mas aí fizeram aquele golpe do parlamentarismo E agora estão estudando de novo Tentar implantar o parlamentarismo Que tem um foco, né? Tem um foco Esse parlamentarismo que tem até um foco Então, sob essa ampla denominação Que é reformas de base Eles estão reunindo um conjunto de iniciativas De iniciativas Inclusive, as reformas bancárias Nós estamos precisando Quer dizer, se nosso STF Nossa Suprema Corte Fosse mesmo Duralex, sedilex A Constituição não prevê, portado 6% de juros ao ano Está na Constituição Aí o banco está aí 414% A Constituição fala em 6 E eles querem Eles estão praticando 414% A reforma bancária A reforma fiscal Reforma urbana Reforma administrativa Agrária E universitária E sustentava-se ainda Então a necessidade De estender o direito de voto Aos analfabetos Na época E também As patentes Subalternas Das forças armadas Como marinheiros E os sargentos E defendia-se também Medidas nacionalistas Prevendo uma intervenção Mais ampla do Estado Na vida econômica E o maior controle Dos investimentos estrangeiros No Brasil No país No Brasil Mediante a regulamentação Das remessas de lucro Para o exterior Não mudou O furtado Tudo isso Nós estamos precisando Hoje Estamos precisando Dessas medidas Hoje Então Para poder Não perder Um pouquinho de minutos Que ainda resta Então Naquela importância Nossa Do acordo coletivo Dissídio Convenção Nós vamos comentar O seguinte Que os acordos Coletivos de trabalho Costumam estipular Regras específicas A cada uma Das partes envolvidas Como por exemplo A data do acordo A data do dissídio O vale alimentação O desconto De contribuição assistencial A entrega No caso de alguma Empresa De uniformes O plano de saúde O auxílio funeral A jornada de trabalho Em escala 12 por 36 Por exemplo O seguro de vida O tempo de deslocamento Para o trabalho O labor Aos domingos e feriados O horário de intervalo E etc Importante Nós mencionarmos também Que embora seja Indiscutível A relevância Do acordo Coletivo de trabalho Às vezes Há questionamento De sua validade No plano De uma reclamação Trabalhista Seja coletiva Ou individual Por exemplo O Tribunal Superior Do trabalho Quando indagado Sobre a validade Do acordo Coletivo de trabalho Estabelecendo A compensação De jornada Para trabalho Em condições insalubres Firmou o entendimento De que a regra É válida Independente De inserção Prévia Da autoridade De higiene E segurança Se tiver Se tiver Atividade Está Em outro exemplo Então O mesmo Tribunal Considerou Legal Legal A fixação Do adicional Do